Ah, já tá filmando, você não me avisa isso. Bem, não tem problema. Galera, tô aqui mais uma vez pra falar dessa festa maravilhosa da SimCampus Party aqui. Eu conheci uma galera que não era da minha área, tô na área de música. Conheci a galera do mod, que faz modificação em computadores. Tinha uma interação muito legal com todas as outras áreas, seja do software livre, da simulação, da robótica, do backup, de todas as áreas. Conheci pessoas legais, pessoas que tinham alguma coisa em comum. Então é só pra mostrar que como um evento desse tipo pode unir pessoas, não pelas áreas em si, mas pelo advento da tecnologia que coloca todo mundo em contato numa praticidade muito legal.